Estudos feitos na Universidade de Belize apontam que se você é fanboy de uma marca, a chance de ser um completo retardado é de 90%. Eu estou sentindo uma treta! Toda vez que eu faço um vídeo falando dos erros de pés, dizem isso. Você é fanboy de FIFA, opinião de FIFA não conta. Dá o rabo pra EA, seu filho da puta. E toda vez que eu falo dos erros de FIFA... Tá na cara que tu é fanboy de pés. Sou assim mesmo pra defender esse jogo lixo. A Konami faliu mesmo, não adianta defender. E geralmente quem opina, quem opina dessa forma, se ofendeu porque é um fanboy. Não seja fanboy de nada. Sério, se tu gosta de alguma coisa, tenta ser racional. Tipo, eu frequento vários grupos de pés e a galera ama o jogo, mas eles metem o pau na Konami, cobrando licenças, servidores, atualização. Enfim, é esse o tipo de fã que eu vejo como mais consciente. Mas tem aquele outro tipo, o fanático, que leva toda a crítica pro lado pessoal. Geralmente a idolatria, ela te cega, ela te faz criar muitas expectativas, ela te impede de ver os defeitos. E só quem ganha são as marcas. Pras marcas, ter fanboy é a melhor coisa do mundo. Eles podem lançar um jogo épico ou uma grande porcaria. Não importa, tu vai comprar. Quando a pessoa é fanboy de uma banda, não sabe aceitar crítica, são capazes de brigar literalmente por ela. E isso serve pra política, futebol e videogames. Enfim, pra finalizar o vídeo, se tu quiser criticar algo, faça com educação, mostrando os equívocos. Quando eu falei aqui de alguns erros de português do nosso inscrito, ele me agradeceu pelo e-mail. E cara, corrigir alguém não é crime. E se tu se ofendeu, eu só lamento. Sempre que me corrigem eu fico feliz, porque eu não vou mais errar no futuro. E velho, escrever certo é pra sua vida toda. Na escola, no Enem, na sua vida profissional. E infelizmente, é uma pena que quando a gente corrige a pessoa pro próprio bem dela, pagamos de chato. Chato pra caralho. Mas pelo menos de agora em diante, ela vai escrever muito melhor. É tipo tu devolver o troco que recebeu a mais do mercado, e a caixa te mandar a merda porque tu, implicitamente, chamou ela de burra. Esse foi o vídeo de hoje, eu fui.